Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, e isso mesmo, mais um vídeo falando a respeito da situação da Paramount que parece finalmente estar chegando ao seu terceiro ato, ou pelo menos chegando ao final de fato dessa novela que a gente já está vendo aí fazem alguns meses, e na verdade mais de um, dois anos atrás que eu já tenho falado a respeito da possibilidade da Paramount ser vendida, parece que isso vai de fato acontecer, até que essa fusão seja concretizada ainda vai levar mais algum tempo, mas pelo menos todas as partes agora estão falando a mesma língua, parece que de fato vai acontecer mas não parece ainda que é 100% confirmado, porque ainda tem um período que parece que eles têm que aguardar pra que essa venda de fato aconteça, então, vamos lá Então pessoal, eu sou o Felipe aqui do canal Guerra dos Streamings, também lá do canal FFF depois de uma lista de pretendentes maior do que uma temporada aí de The Bachelor, né, maior do que dessas temporadas dessas séries de reality shows aí que são transmitidas na Netflix a Paramount, ela finalmente escolheu o parceiro final, né, que é a Skydance do David Ellison que é filho do Larry Ellison, dono da Oracle, né, que é um dos CEOs mais importantes um dos maiores bilionários do mundo, né, e um dos bilionários mais poderosos porque ele tem uma influência muito maior na própria Oracle do que os outros bilionários têm nas suas respectivas empresas, né, como Zuckerberg, como os donos ali do Google e assim por diante ele ainda tem um controle muito grande da empresa e o filho dele tem muito interesse no entretenimento, por isso, né, que ele é o dono ali da Skydance ele fechou um contrato muito importante com o John Lasseter, né, que era o antigo criador, né, o antigo cérebro dentro da Pixar ele trouxe o John Lasseter depois de algumas questões ali que aconteceram dentro da Disney e agora ele tem planos muito importantes pra Paramount após essa possível fusão lembrando novamente, né, que ainda existem alguns pingos nos is que devem acontecer antes dessa fusão acontecer e eles têm também que passar, né, por todos os estágios legais, né, por todos os departamentos ali, né, o DOJ e assim por diante lá nos Estados Unidos então, como eu disse, ainda tem algumas manobras que eles precisam fazer mas parece que finalmente todos os patos estão andando em fila, né, como eles dizem lá nos Estados Unidos e essa fusão vai de fato acontecer E por que eu falo isso? Porque eu digo que agora esse negócio parece ser mais certeiro, né, do que anteriormente porque o David Ellison, inclusive, deu uma entrevista ele falou com a imprensa, né, a respeito desse assunto, né, ele fez de certa forma ali uma coletiva de imprensa pra abordar os planos futuros dele pra Paramount só que a negociação aconteceu da seguinte forma, né, eles não vão comprar literalmente a Paramount eles estão comprando a National Amusements, né, que é a empresa dona da Paramount e com isso eles vão arquitetar ali a fusão entre a Skydance e a Paramount pelo menos foi isso que eu entendi, né, o negócio ainda não ficou 100% claro, né, como vai ser daqui em diante mas ele inclusive já nomeou pessoas, né, pros cargos chaves ali dentro dessa nova empresa então essa notícia de hoje, depois eu vou abordar um pouquinho as notícias de ontem, né, que eu quero falar um pouquinho a respeito das notícias mais recentes David Ellison se reúne com a imprensa, fala sobre a visão da Paramount e da CBS com Gary Cardinale e Jeff Shell né, eu não sei se é Jerry ou Gary, né, que se fala é um nome, é uma forma meio esquisita, né, de escrever menos de 24 horas após fechar um acordo pra comprar a Paramount Global David Ellison assumiu o modo magnata pela primeira vez na manhã de segunda-feira falando a investidores e mais tarde a um grupo de repórteres pra discutir seu acordo histórico entre a Skydance e a Paramount Global né, novamente a Paramount Global pertence, né, pelo menos em grande parte a empresa National Amusements que pertence a Sherry Redstone como presidente e CEO da Paramount ampliada Ellison agora ocupará um espaço que não ocupava antes estar no comando de uma empresa multinacional responsável pela produção e distribuição de conteúdo, notícias, esportes e jogos meu primeiro emprego foi como programador de computador na Oracle e ele quer mesclar, né, ó, filho do bilionário fundador da Oracle Larry Ellison, David e seus investidores estão gritando a mensagem de que a nova Paramount será uma confluência de arte antes de tudo trabalhando de mãos dadas com a tecnologia então é uma empresa de tecnologia então isso pode sim ser muito bem aproveitado e eles estão citando aqui um exemplo importante, ó mas como? Ellison ofereceu o próximo longa-metragem da Skydance Animation, Spellbound como exemplo o projeto comandado por John Lasseter usou um produto proprietário da Oracle chamado Studio in the Cloud pra construir o projeto e organizar os dados em torno dele então eles têm tecnologias, né, pra desenvolver projetos de uma forma diferente a Pixar começou, né, com essa ideia a Pixar antes de tudo era uma empresa de tecnologia, né que tinha sido fundada lá pelo George Lucas e assim por diante, né, pra Star Wars e tal e depois o filme Toy Story, né, que não foi o primeiro filme mas foi o primeiro longa-metragem da Pixar ele foi criado mais com o intuito de mostrar o que eles podiam fazer com aquela tecnologia do que propriamente porque eles tinham paixão em trazer um filme com brinquedos e etc então a gente vê que a tecnologia falou até mais alto e acabou gerando uma das franquias mais bem-sucedidas quem sabe coisa parecida não pode acontecer agora que a Paramount vai se fundir com, né, eu ia falar com a Oracle mas com a Skydance e pessoal, eu queria falar rapidamente com vocês a respeito do NordVPN né, é um VPN muito bom se vocês querem utilizar a internet de outros países né, se vocês quiserem proteger o seu computador tem muitas funções diferentes eu tô acelerando aqui porque a bateria da minha câmera tá acabando né, mas tem muita opção interessante no NordVPN vocês têm 72% de desconto até 72% de desconto se vocês assinarem utilizando o meu link e vocês ganham também um voucher de até 99 reais do iFood então entrem lá, né, eu vou deixar o link aqui na descrição se vocês comprarem, né, se vocês assinarem o NordVPN utilizando o meu link é uma forma bem legal de ajudar o canal e aqui pessoal, rapidinho, ó após acordo de 8 bilhões, Paramount tem um novo dono né, a reportagem da IGN aqui eles citam, né, todas as propriedades eu peguei essa reportagem porque eles explicam de forma um pouquinho mais concisa, né o que vai englobar esse acordo pelo acordo a Skydance investirá cerca de 8 bilhões na Paramount incluindo o pagamento de 2.4 bilhões pela National Amusements que controla o grupo será formada uma nova Paramount avaliada em 28 bilhões com o fundador e CEO da Skydance David Ellison como CEO do novo negócio a Skydance disse que planeja aprimorar e revigorar as marcas famosas da Paramount e CBS ao mesmo tempo que melhora a lucratividade e investe mais em plataformas digitais de crescimento mais rápido e aqui pela primeira vez a gente tem um comentário da própria Sherry Redstone ela disse o seguinte, ó Sherry Redstone disse em 1987, meu pai, Sumner Redstone adquiriu a Viacom e começou a montar e expandir os negócios hoje conhecidos como Paramount Global ele tinha a visão de que o conteúdo era rei e sempre esteve comprometido em fornecer ótimo conteúdo para todos os públicos ao redor do mundo essa visão permaneceu no centro do sucesso da Paramount e nossas realizações são resultado direto dos indivíduos incrivelmente talentosos criativos e dedicados que trabalham na empresa ela continuou dadas as mudanças na indústria queremos fortalecer a Paramount para o futuro e ao mesmo tempo garantir que o conteúdo continua sendo o rei nossa esperança é que a transação Skydance possibilite é que a transação com a Skydance possibilite o sucesso contínuo da Paramount nesse ambiente em rápida mudança como parceira de produção de longa data da Paramount a Skydance conhece bem a Paramount e tem uma visão estratégica clara e os recursos para levá-la ao próximo estágio de crescimento acreditamos na Paramount e sempre acreditaremos a Paramount diz que espera fechar o acordo até o meio do ano que vem você pode estar se perguntando pô até o meio do ano que vem é isso que acontece né tem todo o procedimento como eu disse para vocês que pode levar entre 1, 2, 3 anos porque tem muitas coisas diferentes que as empresas tem que fazer a partir de agora e aqui ó o Jeff Shell é o ex-CEO da NBC Universal e ele foi nomeado presidente da Paramount ampliada que será essa nova empresa pelo menos é o que tudo indica e o Gary Cardinale chefe da Redbird Capital que está entre os principais financiadores de Ellison curiosamente mesmo sendo filho de um dos maiores bilionários do mundo o Larry Elliott eu acho que ele está no top 10 ainda hoje se ele não tiver eu coloco uma correção aqui abaixo mas eu acredito que ele está sim eu acho curioso que ele está pegando ajuda de outros investidores para mostrar que nem os maiores bilionários arriscam o próprio dinheiro nesse mundo do entretenimento e o que é legal é que a CBS aparentemente é um ativo fundamental da empresa então eles não vão vender a CBS para a Warner Bros Discovery que era uma das suspeitas aí que eles venderiam para o David Zaslav porque a Warner Bros Discovery não tem um dos grandes canais lá nos Estados Unidos dos canais lineares que hoje são a CBS a ABC a NBC e a Fox nenhum desses quatro pertence a Warner Bros Discovery e a Disney tem a ABC ela não tem a Fox lá nos Estados Unidos só deixando isso bem claro para vocês se houver uma mudança para a CBS provavelmente vamos administrá-la de forma um pouco mais agressiva para o fluxo de caixa o que significa tomar algumas decisões mais difíceis em períodos de tempos futuros o que você tem que fazer quando tem um negócio em declínio então eles já estão sendo bem realistas canais de televisão lineares não são mais excelentes negócios né, então e aqui ó eles já estão falando né, já saiu uma notícia hoje também deixa eu ver se é do dia 8 mesmo ó, do dia 8 né, ó eles já estão com o projeto de economizar 2 bilhões de dólares em cortes né, ó depois da fusão com a Paramount então 2 bilhões de dólares em cortes é um volume muito alto seguindo as tendências que a gente já tem visto né em empresas como a como a Disney com o Bob Iger como a Warner Bros com o David Zaslav então parece que a Skydance e a Paramount vão seguir mais ou menos esse mesmo rumo ainda não ficou tão claro o que eles vão fazer né, com relação aos serviços de streaming imagino eu que eles vão manter a Paramount Plus em operação possivelmente fazendo alguma parceria né, com a Apple porque a Apple tem uma parceria muito forte também com a Skydance será que eles vão conseguir unir esses dois serviços aí no futuro eu fico bem curioso pra saber e pelo menos pelo que eu encontrei até agora eu li várias reportagens a respeito desse assunto ainda não ficou tão claro o que vai acontecer né, com o triunvirato que existe ali né composto por Chris McCarthy Brian Robbins e o George Teeks né, não sei ainda o que vão acontecer com esses três que viraram co-CEOs nesse período né, então é curioso a gente ver o que o David Ellison vai fazer nesse sentido e é óbvio que na primeira coletiva de imprensa o David Ellison já não ia chegar com todas as cartas na mesa porque é muito bom pra uma empresa né, principalmente uma empresa que vai passar por uma fusão é muito bom eles guardarem novidades na manga não teria por que eles chegarem lá e já falarem sobre a estratégia de streaming sobre a estratégia de esporte sobre o que eles vão fazer na América Latina e assim por diante foi mais uma coletiva de imprensa genérica né, de vinte e poucos minutos ali ele falou e então eu acho que não tem muito ainda o que a gente especular a respeito do que vai acontecer mas existe sim o interesse em formar parcerias com os serviços de streaming né, ele mesmo já deixou claro que a gente tá vendo a era né, dos pacotes dos serviços se juntando e assim por diante então eu fico bem curioso né, pra saber o que vai acontecer no futuro nessa jornada que a gente já tá acompanhando há tanto tempo então muitas pessoas me marcaram lá no Twitter muitas pessoas me pediram pra abordar não era o vídeo que eu ia fazer hoje mas muita gente tá pedindo mesmo né, os membros colocaram lá no grupo eu devo ter recebido pelo menos umas 10 mensagens aí no inbox falando a respeito dessa fusão entre a Skydens e a Paramount novamente conforme os detalhes forem saindo eu trago um vídeo novo aqui pra vocês e como sempre não se esqueçam que a promoção do NordVPN ainda tá rolando vocês podem ganhar até 72% de desconto e um voucher de até 99 reais no iFood então como sempre digam aqui nos comentários o que vocês acharam né, desse avanço pelo menos né, nessa situação da Paramount curtam o vídeo e se inscrevam no canal valeu e nos vemos em breve Tchau 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 Tchau